Oi amigos do canal Dois em Foz, creme de baunilha com conhaque, creme de alba, que é, gente, duque de alba. Olha que coisa top, ó. Acabou de chegar aqui e me falaram que tem uma semelhança com o famoso camarula. Gente, vocês tem que vir conhecer, ó. Quem gosta de amarula, vão amar, ó. R$57,00. R$57,00. Ó, R$57,00, creme de baunilha com conhaque, ó. Uma dica top do canal, tá bom? Deixa esse like e compartilha o vídeo, ó. Tá todo mundo aqui degustando essa novidade no Shopping Paris, ó. Vem pra cá, deixa esse like e compartilha o vídeo. E aqui vocês vão encontrar toda a linha de produtos dos melhores, tá bom? Deixa o like e compartilha o vídeo. E vem com a gente pra loja que é referência em degustar bebidas especiais, ó. Olha que coisa maravilhosa, tá vendo? Vocês vão encontrar uma linha completa, ó. Tequila rosé. Vocês estão vendo, né, ó. Um drink de café. Vocês estão vendo que coisa deliciosa. É um gin. Um creme de gin. Gente, vocês vão encontrar tanta coisa bacana aqui, ó. Uma bebida estilo um licor, né, com chocolate. Gente, chocolate branco. Chocolate dark, ó. Com coco. Chocolate em creme. Gente, ó, venham pra cá. Shopping Paris é a dica que eu lhe dou de bebidas no Paraguai. Compras no Paraguai. Shopping Paris. Venham pra cá.